Maria da Penha, é a lei que recebeu a lei 11.340 que foi aprovada e sancionada em 2006 e eu participei como deputada federal na comissão especial que construiu essa lei. Maria da Penha recebeu o nome de Maria da Penha simbolicamente porque o caso dela foi levado às cortes internacionais. Ela sofreu uma violência gravíssima pelo seu marido em 1983, duas tentativas de assassinato. E por que nós fomos condenados simbolicamente e internacionalmente nesta questão? Que o Brasil não fazia valer a justiça e nem os direitos das mulheres. Porque Maria da Penha, ela sofreu duas tentativas de assassinato e até, por mais de 10 anos, ela tentou fazer valer o seu direito de justiça no Brasil e a justiça brasileira não respondeu, não condenou, não prendeu o marido. Como milhares de casos que acontecem nesse Brasil. O caso dela foi adotado como simbólico pelas entidades feministas de direitos humanos no Brasil e foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E o Brasil foi condenado como um país que não fazia valer os direitos e a justiça para as mulheres brasileiras em pé de igualdade com os homens. Finalmente o marido foi preso em 2003. Vocês vejam quanto tempo levou e o Brasil precisou desta condenação, desta mancha internacional, que era um país que não fazia respeitar os direitos humanos das mulheres. E só em 2003 o cidadão agressor, duas tentativas de assassinato contra Maria da Penha, foi preso. E isso se repete em tantos lares brasileiros, quando a gente não consegue fazer valer a justiça e os direitos humanos em pé de igualdade das mulheres. Esta lei foi construída num conjunto. Entidades feministas, a bancada feminina na Câmara Federal, entidades ligadas aos direitos humanos. Tudo que havia de progressista em termos de discussão dos direitos e da condição feminina participou na Câmara Federal na construção desta lei. Evidentemente também a parte executiva. O Ministério da Justiça representava o governo naquela época neste debate. Havia muita controvérsia, muitas correntes que eram contra se ter uma lei específica para a violência de gênero contra a mulher, dizendo que a nossa Constituição tratava homens e mulheres de forma igual, que nós não precisaríamos de uma lei que trabalhasse a questão, somente tratasse da questão da violência de gênero, a violência contra a mulher. Então foram vencidas todas essas barreiras e esses entraves na discussão da Câmara Federal e hoje nós temos uma das melhores legislações do mundo em termos de proteção à mulher. Pode passar. No caso aqui, ela veio a regulamentar o artigo 226 da Constituição, que fala que a família é a base da sociedade e tem total proteção do Estado. Portanto, as mulheres também dentro da família. O Estado assegurará a assistência à família da pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Foi baseado na Constituição, que fala da igualdade e da proteção à família das pessoas dentro do lar, que se tem que criar mecanismos, legislações, instrumentos para que se faça valer e proteger essas pessoas, no caso aqui, as mulheres. Pode passar. Eu queria lembrar a vocês que eu estou passando o texto que a Maura iria apresentar aqui nesta aula. Ela daria esta aula para nós hoje. Com toda a sua propriedade, eu não sou formada em direito. Ela teria, evidentemente, muito mais argumentos e propriedade para falar. Eu trabalhei como deputada, como feminista, na construção desta lei. Por que eu falo isto? Porque hoje, e o vereador Isidio pode confirmar isso, muitas vezes se ataca o parlamento. As câmaras, o parlamento, que tem uma importância fundamental na construção das leis. Não é o executivo que faz decreto simplesmente, mas o poder legislativo que coordena e aprova essas legislações progressistas ou não que nós temos no Brasil. E eu participei de um trabalho que eu achei extremamente importante no Brasil. Aqui, vamos citar no caso de Sorocaba. Acho que a cidade do interior do estado de São Paulo, Mazé Lima pode confirmar isso, foi a primeira cidade do interior de São Paulo a ter uma casa-abrigo. Quando nós começávamos a discutir há 20 anos, na década de 80, as delegacias da mulher, a construção de casas-abrigo, eu apresentei como vereadora, e eu quero enaltecer a importância do legislativo das câmaras de vereadores. Junto com o movimento de mulheres, com o Conselho da Mulher de Sorocaba, que foi o primeiro do interior também, apresentamos uma lei aqui na Câmara Municipal, criando a casa-abrigo. Então, Sorocaba foi uma das primeiras, levou alguns anos depois para ser implantada de fato, porque ela precisa da parceria e da sensibilidade do poder público em reconhecer a questão da violência contra a mulher. Então, eu apresentei a lei nesta Câmara de Vereadores, a lei foi aprovada com o apoio do Conselho da Mulher, Conselho da Condição Feminina na época, do Movimento Feminino de Sorocaba, da vereadora Diva, que na época foi uma, inclusive, a que foi homenageada na turma do ano passado, vereadora Diva, as duas primeiras mulheres eleitas aqui na Câmara de Sorocaba. Aprovamos essa lei e tivemos a primeira casa-abrigo implantada no interior. do Estado de São Paulo. O parlamento é importante, o movimento feminista é importante, as mulheres atuando nas suas atividades pelos bairros em todos os cantos são importantes e precisam conhecer os seus direitos e fazer valer os seus direitos. No caso aqui, todas as pesquisas mostram as principais causas da violência doméstica. As drogas lícitas, o álcool e outras drogas, as drogas ilícitas, hoje a cocaína, crack e outras. E também, evidentemente, no caso da violência de gênero, o poder masculino. O poder de mando, aquele que se julga dono, que se julga que tem poder de fazer e desfazer, inclusive, da decisão da própria vida da mulher. Que é uma questão, no caso, cultural. Nós temos que desfazer com a educação, com a cultura, com ações, com práticas. Porque hoje não é só a lei, Maria da Penha, que vai fazer esta questão, trazer esta questão da igualdade e acabar a violência, as discriminações e as diferenciações contra as mulheres. É uma questão cultural. do machismo, do poder, do mando, daquele que pensa que tem poder de mando, inclusive de decisão sobre a vida das mulheres. Esta é uma questão cultural, que muitas vezes está introjetada, não só na cabeça masculina, mas também das mulheres. Na cabeça masculina, mas também das mulheres. E é esta questão que nós temos que ver também. A questão cultural não é só masculina. Do machismo, do mando, do poder, daquele que tem o poder de decisão, está muitas vezes na cabeça das mulheres também. E é essa cultura que a gente quer mudar. As drogas lícitas, os efeitos do álcool, principalmente. Hoje nós vemos, e eu lembro desse debate na Câmara Federal, que quando discutimos a questão da propaganda das bebidas nos meios televisivos, a cerveja não foi considerada, pelo seu teor alcoólico, como uma bebida de álcool. E hoje nós temos propaganda de bebida em qualquer momento, da cerveja, como se fosse um refrigerante. Esta é uma questão ainda que a legislação brasileira tem que ser revista. E traz os efeitos do álcool, a perda da racionalidade do cidadão, prejuízo profissional, desintegração familiar, a doença do alcoolismo, a violência doméstica, doenças mentais e doenças clínicas. Muitas vezes a gente ouve nos depoimentos das mulheres que passaram por situações gravíssimas de violência, defendendo que o cidadão é bom, que é trabalhador, que é um bom pai, que é honesto, mas quando faz uso da bebida, se torna uma pessoa extremamente diferente, uma pessoa extremamente violenta. Esta é uma questão que nós temos que tratar, inclusive como doença e como tratamento. Muitas vezes as mulheres não querem fazer a denúncia, não querem a separação, porque tem o outro lado desta pessoa que muitas vezes faz o uso da droga e do álcool, que é uma pessoa boa. Elas dizem que é uma pessoa boa, um bom pai, trabalhador, pai de família, honesto, mas que quando faz o uso da droga se transforma completamente. Vamos lá? A Lei Maria da Penha, ela estabelece as mais variadas formas, dentro da legislação, das mais variadas formas de violência contra a mulher. Aquela que mais chama a atenção é a violência física, a lesão corporal. Nós temos a forma de violência psicológica, ameaças e outras formas de constrangimento, a violência sexual, o estupro e outras formas de abuso da mulher, a violência patrimonial, quando o cidadão causa dano ao patrimônio da mulher, destrói os seus bens, suas roupas, sua casa, seus documentos, essa é uma forma de violência também comum, e a violência moral. Crimes contra a honra, difamação, e todas as outras formas de violência moral que vocês conhecem. Estou falando aqui de questões que estão dentro da lei, mas eu acho que cada uma de nós conhece, cada um de nós aqui conhece um exemplo dessas formas de violência e discriminação contra a mulher. Estão previstas no artigo 7º. A lei Maria da Penha também protege a relação homoafetiva entre mulheres, um casal feminino, determina que a violência doméstica contra a mulher independe, inclusive, da orientação sexual. E reconhece perante a lei, pelo menos até agora, sua união homoafetiva feminina. Pode passar. Procedimento específico. Há um capítulo específico para o procedimento do inquérito policial em crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher. Esta questão é muito séria, porque nós podemos ter uma legislação perfeita, uma das melhores do mundo, nós precisamos de instrumentos para que essa lei possa valer. E aí citamos aqui todo um conjunto que precisa funcionar para que a mulher possa fazer uso dessa lei. Nós temos em Sorocaba agora a Coordenadoria da Mulher. É uma orientação da Secretaria Nacional de Mulheres. Temos agora a Secretaria Nacional com status de ministério. Extremamente importante para o Brasil e simbólico isso. Esta orientação das políticas nacionais para as mulheres é que em cada cidade, em cada prefeitura, exista uma Coordenadoria da Mulher. Fazendo valer nas cidades onde a mulher está essas ações. coordenando essas ações. Seja com relação à justiça, seja com relação à casa-abrigo, com relação aos órgãos de saúde, os órgãos judiciários de proteção. Todos esses mecanismos precisam funcionar para que a lei possa valer. Pode passar. Esta é uma questão séria, que nós não tínhamos antes. Todo mundo conhecia a legislação anterior chamada a Lei da Cesta Básica. E quando a mulher tinha coragem, conseguia chegar ao aparato policial, ou a justiça, ou cidadão, muitas vezes, quando condenado, nos pouquíssimos casos de condenação, ele era condenado a uma pena de prestação de serviços comunitários que resultava na chamada Lei da Cesta Básica. Hoje já pode haver a prisão em flagrante e o juiz pode determinar o afastamento do agressor, medidas protetivas a esta mulher, em apenas dois dias. Muito rapidamente, a lei pode e deve ser aplicada, principalmente quando a mulher corre risco de morte. Em qualquer fase do processo, inclusive, o juiz pode determinar a prisão em flagrante do agressor. Pode passar. A mulher sempre tem que ser acompanhada no processo. Primeiramente, evidente, ela deve procurar uma delegacia onde houver uma delegacia da mulher. E nós temos um problema muito sério em todo o Brasil e no estado de São Paulo. Isso é mais grave ainda, que são as delegacias da mulher as mais desaparelhadas, com menos estrutura de funcionamento. Quando nós temos uma delegacia da mulher no aparato policial, é a delegacia que menos tem status, menos tem estrutura. e normalmente se designa uma delegada com pouquíssimas possibilidades de trabalho. Tem que fazer parceria com prefeituras, com outras entidades, para que a delegacia da mulher possa funcionar. A vítima tem que ser acompanhada sempre por um advogado. É esta orientação, com certeza, que a coordenadoria da mulher dá. E nós temos assistência judiciária gratuita para aquelas mulheres que não podem pagar. que tem que ter o acompanhamento de um advogado. Pode passar. As penas mais gravosas, como nós tínhamos antes, crime de lesão corporal, que era de seis meses a um ano. Nós temos agora a alteração do Código Penal, que fez valer, inclusive, é uma lei de minha autoria, porque não existia no Código Penal a tipificação da violência doméstica contra a mulher. Não existia essa tipificação. Claro, da questão da violência de gênero. Antes da aprovação da lei Maria da Penha, nós conseguimos aprovar na Câmara Federal, com a... customs em si depois autoriza a violência doméstica. Obrigado.